Como você se sente trabalhando em um ambiente liderado por uma mulher? Eu sinto que é possível. É encorajada, acolhida. Representada. Eu aprendo muito com as daqui e acabo utilizando tudo que eu aprendo com elas, com as pessoas que trabalham diretamente comigo. Existe uma relação de qualidade, segurança, em que eu posso ser eu mesma. Que eu posso chegar lá independente do tempo que for para chegar. A Fernanda como minha líder, minha chefe, eu vejo o quanto ela se dedica, o quanto faz eu me dedicar para me tornar uma pessoa melhor, uma profissional melhor. Elas são muito compreensíveis. Tipo, se você tem algum problema em falar com elas, elas superentendem. Eu me sinto forte, valorizada, acolhida e muito encorajada a seguir em frente. Admiração e inspiração. Eu me sinto mais empoderada em saber que a mulher tem vez e tem voz no mundo corporativo. O ambiente liderado por mulher mostra a nossa força. E a Tactos dar essa abertura para que as mulheres possam liderar e mostrar a nossa força é muito importante. Porque é o que a gente não tem no mercado da gente. Dificilmente tem voz. Me sinto mais confortável, confiante. E como você vê que a Tactos apoia o trabalho das mulheres? A Tactos apoia dando oportunidade e incentivando a crescer e buscar sempre mais. Apesar da desigualdade que a gente tem ainda, aqui na Tactos eu não vejo isso. Eu vejo uma motivação para a gente continuar ocupando o nosso lugar. A Tactos é uma empresa que se preocupa com a igualdade, que acredita no talento e força de todas as mulheres. Dando a liberdade de a gente ser mulheres fortes, mulheres que podem estar no mercado de trabalho sem ter a comparação. Nós somos reconhecidas pelo nosso trabalho. Com relação a sua opinião ser ouvida, ser escutada, independente de você ser mulher ou qualquer outra coisa. Nos dando a oportunidade e reafirmando o quanto somos capazes. Uma incentivando a outra é a possibilidade da gente saber que temos um futuro pela frente. E mostrar a nossa voz. Eu estou aqui há muito pouco tempo, mas eu já consigo ver o quão apoiadora é essa empresa. Minha chefe é uma mulher e ela é extremamente empoderada, forte e muito, muito, muito pra frente. Então a força que ela me traz faz com que eu queira ser uma mulher melhor. E aqui na Tactos é assim que eu enxergo o meu papel como mulher e também como profissional. Somos fortes. Somos independentes. Somos mulheres. Somos Tactos.